Fala galera, estamos aqui para mais um vídeo aqui no nosso canal, hoje vamos testar as novas montarias que o Minioar lançou nessa última atualização 0.51, então bora lá Mas eu vou mostrar para vocês no mapa, e essa montaria vocês conseguem ela de graça, só que aqui no PC não dá para ver propaganda Então eu não consigo ver a propaganda para conseguir, mas no mobile vocês vão poder comprar fragmentos, em breve vocês vão ver no jogo Então bora lá testar as montarias, eu queria muito mostrar essa montaria primeiro para vocês, para vocês verem se vale a pena você gastar seu tempo juntando os negocinho para conseguir essa montaria Ó, já montei nela, fazia um barulhinho, e agora o motor, ó, faz um barulho, dá uma ligada de como ela é, ó Eu nem estou encostando no vulado, mas eu estou conduzindo a motoca, mota, pona, eu sei lá como é o nome desse negócio Então bora para o próximo aqui, é essa vaquinha, é muito fofinha por acaso, tem um monte de evento ocorrendo para conseguir skin lá da vaca Parece que alguma coisa relacionada com a Índia, sei lá, algum festival, mas estava logo no começo da atualização, apareceu, mas agora já nem aparece mais Ó, eu vou clicar shift para vocês verem o nome dessa aqui É vaca fortuna, essa aqui, eles tem todas as mesmas características que eu joguei, não correm muito rápido, as montarias, as outras são bem melhores Mas é muito mais difícil, né O efeito sonoro é meio estranho do boi andar Agora vocês podem ver como eu fico nessa daqui, nem dá para ver direito, porque a vaca fica mudando de cara, ó Bom, como eu já mostrei essas montarias para vocês, recentemente eu desbloqueei essa montaria nível máximo, eu não queria fazer um vídeo sozinho só para ele Eu queria mostrar para vocês, é bem lindo do que era nível máximo, já tinha ele faz tempo, mas no nível máximo você consegue andar em cima da água Eu queria mostrar para vocês, isso é muito, muito legal, olha aí Iuuu, estou andando em cima da água Não esqueça de inscrever no canal e ativar o sininho para você acompanhar mais novidades sobre o Mini-Orto O vídeo vai terminando com esse passinho do Michael Jackson Então, fui!